Marcos Mion deveria ter ficado calado, essa é a sensação de milhões de brasileiros no governo de esquerda, como o que ele defende. Todos aqueles que não comungam das ideias de corrupção e censura são imediatamente reprimidos, intimidados, silenciados, sem direito à apelação. Com Mion, queridinho da esquerda brasileira até outro dia, aconteceu a mesma coisa. Seu crime, ele fez considerações sobre a falta de apoio do governo brasileiro ao esporte olímpico, o que provocou muitas derrotas em Paris e, consequentemente, pedidos de desculpas dos nossos atletas. Segundo Marcos Mion, é lamentável ver gente do esporte pedindo desculpas por não conquistar medalhas, quando a grande responsabilidade é a falta de apoio do poder público, historicamente falando. O seu, historicamente falando, não foi bem compreendido pelo gabinete da ousadia, o gabinete do ódio de Lula e do PT. Ou talvez ele não tenha colocado direito no primeiro pronunciamento. Fato é que ele passou a ser duramente castigado nas redes sociais por expressar sua opinião. E, sendo assim, o Mion, que é um lacrador de esquerda, funcionário da Globo, de compromisso assinado com a presença de Lula no governo atualmente, torna-se uma figura execrável para a própria esquerda e para o PT. Eu lembro aqui de um capítulo do magistral livro do jornalista e escritor José Neumann e Pinto, Os Filhos de Saturno. Segundo a lenda, Saturno devora seus próprios filhos. O PT faz isso com seus filiados, seguidores e simpatizantes. Veja o que ocorre no Brasil atualmente. Nunca se cobrou tanto imposto e nunca o déficit público esteve tão gritante. Mas voltemos ao Marcos Mion, famoso apresentador do Caldeirão da Globo. Ele voltou a fazer vídeo desta feita para pedir desculpas. Ele argumenta que não foi compreendido em sua fala inicial e não quer se meter no debate político. Quer permanecer como isentão. Mesmo assim, a gente vê em todas as Olimpíadas nossos atletas disputando e ganhando medalhas. Isso para mim é surreal. Mostra o tamanho do coração do povo brasileiro, mostra que a gente tem muita garra. Assim, pega um cara como Isaquias, de repente, do nada, um brasileiro ganha a medalha olímpica em canoagem. Óbvio que do nada é modo de falar, porque o cara dedica a vida inteira para isso. A gente tem esse esporte no Brasil, mas do nada é a sensação que dá para a gente, para o grande público, porque a gente não acompanha, não fica sabendo de nada, porque não tem investimento. E para para pensar, sem quase nada de investimento, o cara ganha a medalha olímpica contra os melhores do mundo. Com países que investem milhões e milhões e milhões nos seus atletas, é surreal. Torço muito e amo nossa camisa, amo os nossos jogadores, nossos atletas. A gente tem atletas incomparáveis no futebol. Ao longo da história, eles nos deram emoções inesquecíveis. Mas numa época onde a seleção de futebol não se classifica, e o basquete, com investimento hiper apertado do governo, camisa lisa de patrocínio, vivendo uma realidade triste, a ponto do presidente da CBB, isso segundo o perfil camisa 23, está colocando grana pessoal dele para ajudar? Não é o caso de repensar? Importante ressaltar que o Mion quer passar a ideia de que não é um lacrador da esquerda. E evidentemente que ele nem sempre foi. E muita gente se pergunta, será que ele sempre foi assim? Alguém que não sustenta suas próprias opiniões, que tem que pedir desculpas, seja no texto, seja na fala, por alguma coisa que ele disse, e que os lacradores, seus companheiros da esquerda, utilizam para realmente tentar o seu cancelamento. Não é entender que com essa globalização do esporte, assim como os Estados Unidos não é mais o país do basquete absoluto, não, perderam o Mundial para a Alemanha, não estão mais ganhando com aquelas lavadas de 92 do Dream Team. Nós talvez não sejamos mais o país do futebol absoluto, mas sim o país do skate, do judô, do basquete, da canoagem, da ginástica, esgrima, vôlei, tênis. Imagina, pega essa grana e divide de forma mais balanceada. Chama a atenção das empresas para esses potenciais enormes que existem no nosso país. A vida de atleta é muito dura, muito dura. É a vida inteira dedicada para às vezes um minuto, para segundos. Eu encerro o vídeo de hoje com uma notícia deprimente. O Brasil não muda nunca. A Gazeta do Povo informa, aspas, Janja embarcou para Paris na última semana para representar o suposto presidente Lula do PT na abertura dos Jogos Olímpicos. Apesar do caráter oficial da viagem, a assessoria de imprensa de Janja e o Palácio do Planalto não divulgaram a agenda dela na capital francesa. Diante da viagem da primeira dama, os parlamentares do Partido Novo pedem esclarecimentos sobre os custos envolvidos para melhor compreensão dos fatos e promoção da transparência. Fecha aspas. Em suma, não vai acontecer absolutamente nada e ficará tudo por isso mesmo no Brasil de sempre, onde reina a balbúrdia e a corrupção e ninguém quer resolver coisa nenhuma. Tony Rodrigues, Além da Notícia.